E aí, brabitos? Bora que bora pra mais um vídeo zola aqui do Calvo ML. Sim, bora que bora, galera. Mais uma corrida brabitamente criada por... Eu até esqueci, mano, o que eu tinha que fazer. Como vocês viram aí no título, é a corrida do skip de job, 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 yes, 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 skip de... É a corrida da privada man, rapaz. Então sim, bora, galera. Corrida criada por mim, beleza. Naquele picles, naquele granulado. E aí, rapaz. Opa, olha a mitada, olha a mitada. Peidou na mandioca. Vamos lá, galera. Eu gastei um bilhão de objetos no personagem privada, mas tá top demais, tá maluco? Passar de ponta cabeça, porque tem um slowdown aqui, senão nós tomando já virar, cara. Agora a gente tem que embrasar no Allride, mano. Nossa, rapaz. Vamos, né? Joga, rapaz. Que não vai dar o quê, mano? Confia, galera. Não, errei de novo. Bangaré. Dois mil anos depois. Agora vai, mano. Quinzento de curso, mano. Demorei pra caraca nessa parte mais. Confia, né, mano? Vamos lá, galera. Essa parte é hardcore, meu irmão. Na teoria, essa corrida tá pequena, galera, tá ligado? Mas... Aí é muito brabo. Só que... Ela tá difícil, entendeu? Essa parte aqui tá bem difícil também, galera. Você tá maluco. Vamos passar de primeira, rapaz. Que difícil o quê, mano? Fizendo de curso, meu irmão. Eu deixo o like brabito, galera. Vocês já sabem a meta, né, mano? Quem assiste todos os vídeos aí já tá ligado, mano. Vamos passar aqui, que isso aqui é trollzinho, mano. Só se liga, galera. Eu acho muito estiloso o jeito que eu vou fazer agora, mano. Só se liga, rapaz. Essa é a jogadinha do tufão, mano. Muito obrigado pelo feedback aí, galera. Tô muito feliz, rapaz. Vamos lá. Agora a gente não vai cair na trolladinha, mano. Aqui por baixo, ó. Mofa. Agora eu viradinha de novo, mano. Vamos lá. Nossa senhora. Nossa, mano. X-A21 é o monstro do GTA, rapaz. Vai, 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 vai. Ai, eu freiei ainda, mano. Devia até acelerar tudo. Bangaré mesmo. Ele tá sem zap. Oi? Mano, cá tá ventinho safado. Johnson, por favor, não me roda agora. Mano, agora vai, vai, vai. Brabito, mano. Buguei tudo, mano. Minha adicção tá bugando aqui, mas... Confia, né? Por isso que dá ficar sem postar vídeo, né, rapaz? Vamos lá, mano. Agora tem que ser muita estratégia. Porque eu tenho que ir rapidão e mandar um flip, galera. Na velocidade da luz aqui, mano. Senão não dá boa, não, velho. Vamos lá, mas vai dar sim, rapaz. Fazendo de curso, mano. Nossa. Vamos lá, Brabito, mano. Confia no pai. Brabito, rapaz. Vamos lá. Eu sempre tô colocando esse checkpoint pequenininho e o checkpoint grande atrás pra galera não roubar, mano. Não entendi. Atenção, senhores passageiros. Kelvin ML Voos está na área. Cheguemos, rapaz. Mano, agora é o busão do calvão, mano. Vamos embora, galera. Muito Brabito. Olha aqui, ó. Esses jumps são as sete maravilhas do GTA, mano. Confia, rapaz. Ai, pangaré. Agora vai, hein, ônibus. Aê, rapaz. Agora foi lindamente bonito. Mano, aqui tem uma setinha que tem que jogar pro lado aqui. Vamos ver se eu lembro ainda, rapaz. E tomei na jabeira. Desconfiei desde o princípio. Vamos lá, meu peixe. Agora vai, mano. Tem que fazer um ângulo muito doido. Ó, ó. É o Braia de ônibus. Vamos lá, mano. Tem que lançar pra cá, ó. Ai, caraca. Vai, mano. Agora foi, hein. Aquela inclinada. Vamos lá, mano. Agora vai, rapaz. Nossa senhora, mano. Dá muita sensação que não vai ir. Aí foi que não vai dar o quê, mano. Muito top, galera. Preciso de negócio de inclinar no GTA, rapaz. Quando eu era da Xbox, eu já falei isso em vários vídeos. Mas, tipo, eu achava que não tinha nada a ver, mano. Tá ligado esse negócio de inclinar o carro pra ele ir mais pra frente? O B-Soft, mas é verdade. Não minto. Beijo. E, galera, a gente já tá no final da corrida. Então bora mandar o tufão, mano. E pegamos. E o jump vai ser como, galera? De ônibus, mano. Então simbora, galera. Vamos lá, rapaz. Aqui tem a trollzinha, mano. Conta pra ninguém, rapaz. Nunca nem vi. Vamos lá, galera. Onde será que é o caminho? Nunca nem vi meu peixe. Tipo, eu criei umas corridas troll, né, mano? Eu tava pensando assim, como que eu vou gravar a corrida troll, mano? Não tem como, né, rapaze? Lá, galera. Vou até resetar, não pega o cheque. Pera aí, mano. Não peguei thumbnail. Olha o cabelinho dele, mano. Não peguei nitro. Aqui de longe parece que ele é calvo, né, galera? Só que aí a gente vai chegando perto. Olha o cabelinho dele. Muito massa, galera. Vamos cair aqui na privada, velho. Cagão sem exceção, rapaz. Vamos lá, ó. Tem um cheque aqui, mano. Basicamente é isso a corrida, galera. Ficou sensacional, né, mano? Com licença, eu vou cagar. O editor coloca esse meme aí pra nós. Eu não quero! Ó, galera. Tem então Bigo Jones, mano. É o Skib de Jope. Isso aqui é uma obra de arte, mano. Com licença, eu vou cagar. Tá com sangue no zóio, mano. O bicho tá atacado, rapaz. Então, esse foi o vídeo da mentira. Tem repeteco. Beijo. Voltei, galera. Simbora que bora naquele pliquilis. Pliquilis. Piquilis. Agora eu falei certo. Minha nossa! Vamos lá, galera. Tô na corrida do Cedenho agora. Vamos ver como que tá aqui, mano. É... Challenge Parkour, rapaz. Cagar. Verdade, galera. Tem que mandar um salve pro Página e pro Spider. Eles pediram aí. Então, Joto, vocês estão ligados aqui. Big beijo do Kelvin. Do Calvo pra vocês. Parkourzão brabito, mano. Vamos lá, galera. Vou dar uma acelerada nessa parte da rua aqui. E eu já volto. Vamos lá, galera. Olha o Jumpzinho, ó. Errei, velho. Confio. Vamos lá, galera. Tem que lançar a estratégia da mandioca. A estratégia do Alface funciona, mano. Nunca falhou, rapaz. Que você lança assim, ó. Vai ter que lançar mais pra direita. Agora vai, mano. Errei, boy. Que não vai dar o quê, mano. Aquele picles naquele granulo. E essa corrida vai ter Parkour e Level Asia, pelo que tava escrito na descrição. Então... O Precaller é um bom carro, mano. É um off-road que eu gosto bastante. Vamos lá. Ih, rapaz. Tem que passar no buraquinho. Granulado. Demais. Vamos lá. Olha o cara errando ali, rapaz. Ih, velho. Nossa senhora. Passei no oco, velho. Agora a gente tem que mandar o jumpzão aqui pra cima, mano. Confia na call do mestre. Lá. Oi. Ai, caralho. Confia no papi. Aqui, ó. Lança mais pra cima assim, velho. Olha ali, ó. Calculations. De novo, mano. Vou até pegar a lógica daquele cheque, mano. Pra ser Estrategia Master, mano. É, deu ruim. Já vamos rapidão aqui, galera. Confia, velho. Foi. Vai aquela inclinada, né, mano? Nossa. Tô vendo a jabiraca por um filho do cabelo. E sai. Dois mil anos depois. Agora vai, mano. Que não vai dar o quê, rapaz. Vamos lá. Inclina. Opa. Agora vai, mano. Tá doido. Ai, meu Deus do céu. Opa. Não, o carro vagalou. Eu me vacalei. Mano, agora vai, velho. Vai, vai. Nossa senhora, Berg. Você tá maluco, galera. Um bilhão de por cento calculado agora, rapaz. Vamos lá. Opa. Opa, opa, opa. Não sou sujo, não, rapaz. Esse cara sujo aí, né, mano? Granulado. Nunca nem vi, mano. Nossa senhora. Parkour raiz, mano. Saudades, velho. Difícil jogar corrida assim, velho. Se criar assim, eu nem crio mais corrida assim, velho. Você tá maluco. Vamos lá, mano. Aqui, ó. Nossa, você tem que ir numa velocidade só, velho. Agora vai, rapaz. Você tem que ativar o modo sério, né, mano? Nossa senhora, Brabito, mano. E não vai dar o quê, meu compadre? Brabitamente gostei, mano. Pra relembrar o parkourzinho, manito. Aí, velho. Tem que entrar no buraco, rapaz. Granulations. Nossa senhora, Brabito. Que massa, velho. Empolgante. Lá pro céu. Tem que lançar lá pro céu, ó. Nossa, por um fio de cabelo. Mano, vou tentar usar a estratégia pra ir aqui pra baixo, ó. Aqui assim, ó. E jogar, velho. Nossa. Tô bem mais pro começo aqui, ó. Aqui, a gente já lança tudo pra cima. Pra Bito, rapaz. É os guris, mano. Jogar no check da Transformations. Que é a verdade do teleporte. Ó, mais uma parte, galera. Agora tem a mesma lógica, só que a gente tem que mandar no nitro, velho. Gostei, mano. Eu gosto de buraquinhos na corrida. Vamos lá. Nossa. Na teoria, a mesma lógica, ó. Aqui, ó. Confia. Ih, rapaz. Por um fio de cabelo, ó. Mano, vou ter que ativar o modo sério daqui a pouco, velho. É o jeito. Aí, aí. Por um fio de cabelo. Quando eu vou lá pra baixo, eu vou jogar pra cima de novo. Confia, velho. Nossa senhora. Vai, mano. Não, não, não. Nossa, na trave, mano. Você vem pra baixo e joga mais depois, assim, ó. Nossa, é isso mesmo, mano. Vai, mano. Ah, nem ferrando, mano, que eu passei, velho. Ah, não. Mamma mia, velho. Foi brabo demais. Verdade. Vamos lá, passar nos tubão agora. Vamos lá, galera. Vamos ver o que tem que fazer aqui, mano. O louco aqui, top, mano. Vamos lá, tem que lançar de novo, velho. Ah, não. Tem que ficar ali em cima, rapaz. Confia, velho. Nossa senhora. Você tá maluco. Tem que pular aqui? Vou passar em cima da madeirinha, mano. Confia. Brabito. Aí sim, velho. Very nice, very good. Vamos lá, mano. Agora é um slide, velho. Slide o pai ama, velho. Vamos lá. Eu adoro slide, galera. Aí. Slide é um monstro. Vamos lá. Vamos lá, galera. Pulou. Quer dizer, slidezou. Slidezou. Vamos lá. Passou embaixo da... Aqui, ó. Paredão. Brabito. Dá um pulinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí. Nossa, velho. Que massa, rapaz. Vamos lá, vamos ver. Aqui, ó. Opa. Vamos lá, velho. Aí, velho. Vai. Por um fio de cabelo, mano. Vamos lá, velho. Aí, velho. E agora eu não sei o que tem. Caraca, galera. Que da hora, mano. Um slide... Um All Ride Finex. E tem aqui de ré nessa parte, mano. Olha que bonitinho o ETP lá Jones dirigindo ali, rapaz. Sai fora, rapaz. Tá me tirando, meu compadre. Deixa o like aí, galera. Senão eu vou te dar uma chinelada, rapaz. ETP lá Jones tá como, galera? Nervouser. Boa, mano. Sai fora, mano, que eu vou fazer isso aqui. Ah, mano, de ré não, velho. Não vou fazer isso aqui nem ferrando de ré. Sai fora que eu vou fazer aquilo ali de ré, mano. Ih, velho. E agora? Mano, como que eu... Será que dá boa inverter o carro aqui, mano? Granula. Não, não, não. Não, sai fora, mano. Ah, mano, você tá me tirando. Não, 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 não. Não posso cair aqui. Não, mano, vá com a leiteira, rapaz. Ah, não, mano. Vou jogar Free Fire, mano. Ai. Não, 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 não. Nem ferrando, mano, que agora é o giro de Buenas, velho. Tudo calculado, diríamos. Nossa, rapaz. Arrancada da Fórmula 1 muito brabita. Agora é parkourzinho a pé, mano. Agora sim, rapaz. Brabita. Agora é o final, mano. Aí sim, rapaz. 15 anos de curso aí, ó. Menos de uma hora, velho. Confia no mestre. Vamos passar no buraco do CD. Opa, o granola. Vamos lá, rapaz. Vou pegar o check vapo, mano. É os guris, mano. Aí, rapaz. Brabita. Esse foi o vídeo. Falou.